Luffy, Zoro e Sanji já chegaram em Elbaf tocando terror e o Sob continua se lascando como sempre. Eu, tudo, eu, tudo, eu, tudo, tudo. Esse capítulo foi muito engraçado por mais que não tenha tido várias batalhas épicas, mas ainda assim tivemos uma missão a um possível novo deus do sol entrando em cena. Será que Luffy vai duelar com essa pessoa que está se denominando como deus do sol dentro de Elbaf justamente para ver quem vai obter esse título? A gente sabe que Luffy não gosta de lutar por essas coisas, mas ele sempre acaba se metendo nesses tipos de confusões e precisa duelar justamente mesmo sem querer. Então tem muita coisa legal, por isso fica ligado nesse vídeo para não perder nada do que rolou no capítulo 1127 de One Piece. Mas antes, salve piratas e marinheiros, salmo Sousa na área. E aí como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem e já aproveita para deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso nos ajuda bastante. Além disso, tem uma nova opção aí, galera, do lado dos comentários, que se chama Raipa. E essa opção ajuda canais menores, assim como o meu, que está fazendo de tudo para crescer, trabalhando noites a fios, como por exemplo agora, de madrugada, eu estou gravando esse vídeo para vocês, mesmo com a garganta toda entupida, principalmente porque eu já disse que minha casa está em reforma e eu tenho uma alergia à poeira. Já falei isso várias vezes, então não vou repetir. Por isso, deixa o like e raipa o vídeo aí. Dito isso, agora vem com o pai e bora para o capítulo. O título do capítulo 1127 de One Piece é Aventura no Reino Misterioso. Na primeira página, vemos que a história de capa de Yamato continua. A peregrinação substituta da colheita dourada da criança Uni, volume 15. Vemos o seguinte texto aparecendo. O Daimyo de Kuri, Inuarashi, está preocupado com os incidentes de sequestro. Uma curiosidade legal aqui, já nessa capa, é que Oden também já tinha sido Daimyo de Kuri. Ou seja, Inuarashi, nesse momento, está assumindo um posto que já tinha sido de seu antigo mestre. Na página 2, o capítulo começa em Elbaf, em uma vila gigante, cujas casas também são feitas de blocos de lego. Alguns gigantes falam sobre um incêndio que começou, de repente, na floresta. Eles estão indo apagar o fogo para que ele não danifique a árvore Seikaiju. Em Kanji, é lido como Árvore do Mundo. A leitura de Kanah seria Iggdrasil. Vemos os gigantes em choque, pois há abelhas gigantes caindo do céu, como se tivessem sido atacadas por algo. Outros gigantes falam sobre algo que aconteceu na floresta. Um gigante diz, se o fogo se espalhar em direção a Iggdrasil, este país estará acabado. Mais adiante, vemos mais dois gigantes. E o primeiro fala, é melhor fazermos um relatório para o Taiyoshin-sama, que pode ser traduzido como Deus do Sol. O segundo gigante diz, algo deve ter acontecido, senão os soldados abelhas de mel não teriam caído do céu. Então vamos lá, galera. Já nesse começo aqui temos duas coisas interessantes. Primeiro, com relação à Árvore Iggdrasil. Para quem não sabe ou não se lembra, na mitologia nórdica, Iggdrasil é uma árvore colossal. Algumas fontes dizem que essa árvore seria o eixo da Terra. Eu não vou me aprofundar muito nesse tema aqui agora, justamente para não sair do objetivo principal do vídeo, que é o capítulo narrado. Porém, sendo introduzido a Árvore Iggdrasil realmente na história de One Piece, daqui para frente dá para criar várias teorias relacionadas a histórias nórdicas. Com isso, um leque maior vai se abrir para a gente tentar desvendar um pouco mais os mistérios que Yoda vai colocar daqui para frente. Outra coisa que eu achei interessante foi com relação ao gigante mencionar que teria que entregar um relatório para o Deus do Sol. Mas o Deus do Sol que a gente conhece em One Piece é Nika. De quem será que ele está falando? Eu estou esperando a tradução oficial sair para poder eu conseguir criar uma teoria melhor. Porém, se essa tradução não oficial estiver correta, a gente já pode imaginar que tem alguém dentro de Elbaf se denominando como o Deus do Sol. E a partir daí, Luffy vai competir com ele para ver quem vai receber de fato esse título. Por mais que a gente saiba que Luffy não tem interesse nenhum de receber o título de Deus da Libertação, de ser conhecido como Nika ou qualquer coisa do tipo. Ele quer ser apenas o rei dos piratas. Isso é uma vontade dele. Mas ainda assim, a gente consegue imaginar mais uma vez que vai rolar alguma treta, vai acontecer alguma coisa na qual Luffy vai ter que enfrentar esse personagem e a partir daí ele vai derrotá-lo e vai conquistar o título de fato para todos os gigantes que Luffy é mesmo o Deus do Sol, o Deus da Libertação, o verdadeiro Nika. Porém, vamos esperar. Como eu disse, estou aqui na expectativa da tradução oficial que deve sair no domingo. Porém, como eu disse, se realmente isso se concretizar, temos aí agora um novo vilão no arco de Obaf, no qual o Luffy vai ter que enfrentar. Na página 3, os gigantes continuam falando e o primeiro gigante diz Falando das criaturas vivas da floresta, aquele tremor de terra agora há pouco foi dito ser um som do Deus da orelha caindo. O segundo gigante fala De jeito nenhum, alguma coisa derrubou um coelho tão grande. A cena corta para o grande castelo Sten, o castelo de Lego onde Nami está. Todo castelo é de Lego, até mesmo as árvores. Parece que o castelo está localizado em algum lugar em Elbaf. Vemos que Nami derrotou uma abelha gigante graças ao ataque de Zeus. Nami vê a abelha gigante se mexendo um pouco e ela grita e diz Guiá, ainda está vivo. O que há com essa abelha gigante? Zeus fala Bom dia Nami, onde estamos? Nami responde Não sei, devíamos estar a bordo do navio dos gigantes. Na página 4, Nami está gritando por socorro enquanto diz Luffy, Zoro, Sanjikun, eu até aceitaria o Sop nessa situação. Eu estou ficando louca, não me lembro de ter trocado de roupa. Onde estou? Será que é um sonho? Este é o castelo de alguém? Vemos que de longe alguém fala Nami ouve e diz Hein? É a voz do Sop? Nami tenta correr em direção ao Sop, mas ela acaba tropeçando em uma peça de Lego e diz Ai, o que há com esse terreno? É muito irregular. Na página 5, após se levantar, ela vê um ouriço gigante e grita Ah, é muito grande. O ouriço fica surpreso e bravo e começa a persegui-la. Nami então fala Espera, eu não queria te assustar. O Sop, você está aqui. Vemos que o Sop está em um andar abaixo de onde Nami está. Então ele responde Aqui embaixo. Na página 6, enquanto Nami tenta escapar, ela vê o Sop sendo atacado por um gato gigante usando uma coroa. O Sop está usando uma roupa de viking também e uma barba falsa. Ela então diz Nami, socorro, me ajude! Nami responde É sério que você está pedindo isso para mim? O que há com esse monstro? Eu também estou em apuros aqui. O que está acontecendo? Isso é um castelo de monstros. Nesse momento, o ouriço tenta atacar Nami, mas ela se protege usando o Zeus. Vemos ela falando Clima tático! Estenda! Zeus! Zeus responde Deixe comigo, Nami! Enquanto o Zeus está eletrocutando o ouriço, Vemos que Nami fica sem apoio no chão e está prestes a cair de um andar para o outro. Então ela grita Ah! Eu vou cair! Na página 7, Nami continua falando Mas por enquanto, pegue esse raio! O ouriço gigante é eletrocutado e assim derrotado. Porém, Nami cai e quica no gato gigante e depois no chão. O gato gigante solta o Sop e o ouriço cai no gato e ambos são eletrocutados. Na página 8, vemos que o gato gigante não é nocauteado e olha furioso para Nami e o Sop. Nami diz Estou com um mau pressentimento sobre isso. O Sop fala Eu também! Então, o gato gigante começa a perseguir os dois. Enquanto eles fogem novamente, Nami pergunta ao Sop se ele tem mais informações sobre o que aconteceu com eles. Ela então diz O Sop, o quanto você sabe sobre a nossa atual situação? E o Sop responde Bem, quando eu acordei, nós já estávamos aqui. Nós estávamos juntos, não é? Nós estávamos a bordo do navio dos gigantes e então ficamos bêbados. Nami fala Ah, certo! Deve ser por causa daquela bebida. Não disseram que causa alucinações? Com isso, ambos param de correr. Na página 9, vemos que Nami e o Sop chegam a um beco sem saída. O Sop então diz Ah, então você disse alucinações agora mesmo, certo Nami? Se for esse o caso, então podemos ver aquele gato, mas na realidade pode ser apenas uma alucinação, não é? Nesse momento, vemos que o gato dá um tapa em o Sop, enquanto Nami chora e grita O Sop! Nami e o Sop acabam atravessando uma parede e caem para fora do castelo. Nami ainda começa a gritar o nome do Sop novamente, mas quando ela percebe que está caindo de um local alto, ela começa a gritar. No quesito expectativa e realidade, o Sop vem mostrando que ele não mudou nada, pelo menos nesse começo do arco de Elbaf. Eu talvez esteja me nudindo, esperando que ele mostre um pouco mais de atitude mais para frente e quem sabe até mesmo veremos um flashback do começo do arco de Elbaf acontecendo lá no final, para mostrar o quanto o Sop mudou. Pelo menos assim eu espero, quem sabe ele vai mostrar daqui para frente um pouco mais de coragem, já que agora eu acredito que esse vai ser o arco de Elbaf. Porém, como o Oda gosta de trollar, vamos ver no que vem por aí. Na página 11, Nami e o Sop aparecem caídos no chão, porém o Sop parece estar desmaiado. Vemos que diante deles dois também aparece o gato, só que dessa vez ele se transformou em um leão. Nami então grita novamente e fala, Guiá, por que um leão? Acabou o Sop? Controle-se, abra os olhos, nós vamos ser mortos. O leão ruge para eles e Nami grita de medo novamente enquanto coloca o Sop em sua frente para protegê-la, ou seja, está usando o Sop como escudo. O Sop acorda e fala, Ei, não me use como escudo, sua maldita! Nesse momento ouvimos o Sop gritando, Nami-Sop! Nas páginas 12 e 13, vemos que os outros e os outros e os outros e os outros não estão. Assim o Sop diz, pelo pecado e o pecado de fazer em sua mágoa chorar, pena de morte. Uma curiosidade legal, nem que essa frase você já acabou de usar, é a mesma que ele tinha usado o Nami-Sop gritando o Sop, e ele tinha ido protegê-la. Vemos, vemos, falando, falando. Gui, gui, força, gono, 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 elefante, wipe! Zoro diz, Zoro diz, SANTURIU, COCO, JOHO, TACHIMATI! Após o ataque de Lofi, Zoro e Sanji, vemos que o leão dá para a sua primeira forma novamente. Então, o leão se transforma em gato! E só para constar, galera, esse ataque de Lofi, Zoro e Sanji fez uma referência a uma página dupla que é idêntica a essa que apareceu aí agora. Essa página que eu estou mencionando aqui, apareceu no capítulo 162 do mangá, onde Lofi, Zoro e Sanji derrotaram um lagarto em Sandora. Eles usam até mesmo uma nova versão dos mesmos ataques que eles usaram agora nesse capítulo. Nas páginas 14 e 15, vemos que Lofi, Zoro e Sanji estão usando roupas e capas vikings. Lofi usa um capacete com chifres longos e tem um machado nas costas. Zoro tem uma máscara nos olhos, parece óculos de esqui. E Sanji tem uma espada nas costas, assim como Nami. E uma curiosidade rápida e interessante aqui para vocês, será que Oda fez Zoro usar essa máscara justamente para fazer uma referência ao personagem Zoro, que era o personagem principal de uma série que lançou em 1957? Voltando para o capítulo, vemos que Lofi, Zoro e Sanji se reencontram com Nami e Usoppi no quintal do castelo. Vemos novamente a árvore enorme à distância, provavelmente pode ser a Yggdrasil. Zoro então diz, Hã? Como assim? Virou um gato? Vemos Lofi agachado em cima do gato, enquanto ele fala, Será que esse é bom? Aquele coelho assado que comemos antes estava ótimo, certo? Xixi, xixi, xixi. Sanji diz, Nami, San, eu estava tão preocupado com você. E Nami responde, Sanji-kun, eu fiquei tão assustada, Usoppi até morreu. Usoppi diz, Eu ainda estou vivo, sua desgraçada. Você vai ver? Eu não vou esquecer isso. Me usando como escudo. Lofi fala, Tem outros que são gigantescos também. Se tiverem um gosto bom, eu vou espancá-los. Zoro diz, Primeiro devemos encontrar o mar e o navio. Nós nem sabemos se todos da tripulação estão bem. Sanji fala, Falando em comida, aquela colmeia e o exército de abelhas que você enviou voando, Eu sou um grande cozinheiro, então eu deveria saber. Tudo aquilo está cheio de valores nutricionais. Nami então diz, Como assim? Por que vocês já estão adaptados a isso? Onde estamos? E pelo visto, galera, foram Lofi, Zoro e Sanji que derrotaram as abelhas e também o coelho. Não sei se foram eles que tocaram fogo na floresta, Por mais que eu acredite que deve ter sido também. Ou seja, eles já chegaram em Elbaf tocando terror. Além disso, o gigante mencionou que iria relatar para o deus do sol a respeito daquela confusão que tinha acontecido na floresta. Então, será que ele vai fazer um relatório para o próprio Lofi? Afinal de contas, Lofi é Nika. Eu não sei qual vai ser o desenrolado aqui pra frente. O jeito é esperar, porque o capítulo acabou justamente dessa forma. Então, daqui pra semana que vem, não tem capítulo. Essa é a péssima notícia, infelizmente. Mas, daqui a duas semanas deve vir capítulo. E aí eu estou aqui trazendo os spoilers. O capítulo narrado, spoilers completo e tudo mais. Dito isso, galera, como vocês já sabem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mas, por enquanto, isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus. Um abraço e fica com Deus.